Eu já estava para fechar negócio com um apartamento lá na Atlântica, de frente, no posto 6, o mar maravilhoso. Então, no dia de fechar, eu vi o anúncio desse daqui, e por ser na Rainha Elizabeth, eu falei assim, ah, eu vou dar uma olhada. E quando eu entrei, o apartamento era maravilhoso. Eu logo vi já tudo no lugar, todos os quadros, os livros, já estavam tudo pronto assim na minha mente. Eu estava pesquisando sobre Marilyn Monroe para o meu segundo livro, As Divas na Cozinha, e daí eu me deparei com uma parte que falava que ela tinha um piano branco. Aí eu falei, poxa, por que Marilyn pode ter um piano branco e eu não? Fechei o livro, peguei o balde de tinta e as lixas, e pintei o piano todo de branco. Antes de morar no Rio, eu tinha um desejo enorme de morar em Paris. Sempre sonhei com isso. Só que depois que eu me instalei aqui no Rio, e vi que cidade maravilhosa aqui de fato é, e comecei a pesquisar sobre as divas e vi que todas as divas que vieram ao Brasil ficaram enlouquecidas pela cidade. Elas moravam em lugares fantásticos, Los Angeles, Hollywood, e a própria Paris, inclusive, elas moravam lá. E elas tiveram o Rio de Janeiro como o lugar mais lindo do mundo. Então eu falei, gente, se elas, poderosíssimas, gostaram, então eu também amo. Não quero mais morar em Paris, é aqui no Rio de Janeiro. Não quero mais morar em Paris, é aqui no Rio de Janeiro.